Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vamos continuar a nossa série de Crash Bandicoot! E eu mexendo no microfone enquanto eu estou falando com vocês. Vamos lá? Cheers! Estamos na fase Road to Nowhere! Mamma mia! Eu já estou com aqua aqui, tinha... Nossa, eu já gravei, parei, comecei de novo... Porque eu estou conseguindo passar na fase, yeah baby! Eu falei, vou lá pegar mais vida... Tipo assim, eu estou morrendo miseravelmente várias vezes, repetidas vezes aqui no começo... Ah, magoei... Urubugá, você também, amigo, obrigado! O problema é que a gente começa com pouca vida, né? O Crash é um problema... Urubugá! Ah, aquela parte ali, acho que você já pisa e já morre já, né? Acho que é isso aí... Vamos ver... Que troca! Urubugá para você também! Esse aquaca é meio núcleo também, às vezes, viu? Ah, pera-mãe! Como se a fase não fosse difícil por si só, ainda tem o porquinho para atrapalhar... Vai, amigo, vai! Passa! Ai... Tinha que ter aproveitado, mas é para morrer, mas... Se é para perder o Urubugá... Pelo menos... Passa, né? Porque... O grande problema é que esse porco é um saco... O grande problema é que esse porco é um saco... Game... Over! Adoro isso! Ai, cachorro acordou... Perdão... Perdão, neném... Tadinha... Assustando a bichinha... Urubugá! Urubugá para você também, cara! Urubugá para você também! Eu compreendo você, irmão! Eu sei que não é fácil você ter que ficar aí com os seus Urubugá... Eu sei que você também sofre, cara! Ai! Ai... Tata... 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 Chí... Oh, tava indo tão legal Pelo menos eu cheguei no checkpoint, Claudio Veja o lado positivo Chegamos no checkpoint, né Ah não, cara, tu é muito chato, sério Aí tu bagunça o coreto, né, tio Ai meu pai, não bagunça o meu esquema Eu tava tão feliz brincando assim, cara Ué, o que que tinha aqui, cara? Eu não peguei todos? Ai meu pai Qual é a chance de eu morrer daqui pra lá? Várias, né? É melhor eu tentar ir por cima aqui Até eu cair aqui Eu só acho que é mais seguro Não Ah, mas tu é burra também, né, filha Panerma Mano Que ódio Saco, jogo Coopera Você não sabe o que eu tô tentando passar? Seja assim, bonitinho Assim, cara Esse aqui é um jogo chato, irmão Caramba, velho Tô tentando passar Da fase do jogo Não deixa eu passar, mano Nossa Que paiaçada, irmão Ixi, Maria Não tá chegando pra eu ir embora dessa fase, não Pelo amor de Jesus Não sei Féria Já ajuda, né? What? Nossa Tava meio Uma logia Sem amigo Huh Huh Nossa Obrigada Manjo Tenho duas vidas Nossa Essa fase podia tá acabando, né, cara Não comigo Podia tá terminando, quero dizer Acabando comigo, ela tá Mas podia tá terminando a fase, né Huh Dá pra continuar aqui Ai, caralho Perdão Foi sem querer mesmo Morre Cara chato do caramba Ai, que benção Passei de fase Ai, que benção passei de fase Já não tá aguentando mais ela Perdi algumas caixas aí Mas valeu Pelo menos passamos Beleza Bowderdash Tipo Eu preciso de uma TV maior, cara Na verdade eu preciso noftal Pra trocar esse óculos, né Mas Bora lá Bora lá Tó precisar de vidas Tchim 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 Ai Eu não achei graça Falou Ih, uma vida Eu gosto de pular em cima das caixas no mesmo lugar replay replay fazer um replay de novo né que toque brincando de fazer replay 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 passei naquela parte, pelo menos não foi replay que eu fiz pra vocês olha ele deu uma cambalhota gente, você viu que legal? esse troço vai esperar eu passar? vai mais ou menos eu esqueci que elas movimentavam agora zero vidas tio, que coisa chata, coisa chata, zero vidas ele escorrega, ele escorrega game over ok, céu oh Vamos lá. Vamos lá. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Susto. Achei que me pegou. Que ódio. Será que aqui de longe me mato? Espero que não, né? F***ing shit, né? Shit. Ah, mano, ela me pega. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Santo Deus. Podia ter feito uma fase menos difícil. Vocês não acham? Eu acho. Ah, droga. Bom, pelo menos passei. Deixei de pegar alguma caixa? Qual? Deixei de pegar tudo isso de caixa. Deixei de pegar tudo isso de caixa. Deixei. De onde, cara? Eu não posso... Quê? Tá estranho isso aí, viu? Enfim, se você pisa ali naquela parte que tava aparecendo, em teoria seria pra uma parte mais fundo na fase e você ia pra uma parte bônus, onde você pega um porra de vida. Deixei de pegar tudo isso. Eu não entendi. De onde que eu perdi todas essas caixas que eu não me lembro? Nossa, gente. Sério mesmo? Isso é estranho, né? Mas tudo bem. Queria fazer mais fácil, gente. Ah, meu filho. Beleza. Só? Droga. Droga. Quase morri, né? Mas deixa quieto, né? Abafo, caso. Santo Deus, hein, Cláudia. Não, eu quase morri de novo. Por quê? Por causa da pressa. Por causa da pressa. Não, eu quase morri de novo. Ah, eu pulei na plataforma, cara. Ah, o jogo que sacaneia, bicho. É sacanagem demais. Bom, gente. Esse vídeo vai ficar ridículo. Vai ficar curto pra caramba. Eu passei duas fases, mas eu tô com 1h40 de gravação. Acredite se quiser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu vou passar dessa fase em off, que nem eu fiz num vídeo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau